Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Aqui é o John Lennon do canal Canela de Vidro e eu criei esse canal aqui no YouTube para deixar você super bem informado do clube do seu coração. E aí, João Paulo na Europa? Ficou curioso? Antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Fala, torcedor Santista! Bora falar sobre o João Paulo, que vive uma fase espetacular na Vila Belmeiro. Jogador só de 27 anos de idade e quase sempre é um dos goleiros que mais fazem as defesas difíceis em cada rodada do Brasileirão. Estava conversando com uma pessoa próxima ao João Paulo, atleta que já foi superpulado por alguns clubes do futebol europeu, como por exemplo o Ajax e aqui na América do Sul pelo Flamengo. E o que eu posso falar para vocês é que vai pintar uma proposta para o Santos no final do ano. Alguns clubes já movimentam no futebol europeu e pelo menos um clube prometeu fazer uma proposta para o Santos, para levar o João Paulo. Mas não se trata de uma negociação fácil. É natural que o presidente do Peixe, Andrés Rueda, peça muita grana para esse clube do futebol europeu. Para você ter uma ideia, hoje o Transfer Marketing avalia o João Paulo em 7 milhões de euros, ou aproximadamente 36 milhões de reais. A julgar pelo fato dele ter 27 anos de idade e estar no radar da seleção brasileira para ser convocado no futuro não tão distante, é natural que o Santos pense em cifras bem mais alto. A treta acabou de renovar o seu contrato até dezembro de 2026 e ainda lhe garantiu um belo aumento. Mas dependendo da proposta que venha no final do ano, Andrés Rueda pode vender o Arqueiro do Peixe para um clube do futebol europeu. E aí, torcedor do Peixe, se o João Paulo for vendido para o futebol europeu, vai fazer falta? Ou o Santos já tem um goleiro reserva à altura do João Paulo? Coloca aqui abaixo no comentário. É nóis, tamo junto e até a próxima!